Uma pessoa com essa grande quantidade de maconha, foram encontradas 50 peças de maconha. Fora a maconha, Fred, tinha também o skunk, né, que é aquele subtipo da maconha trabalhado em laboratório, que é mais forte, mais danoso, e tinha também éxtase, que são drogas sintéticas. Além disso, balança de precisão, tudo isso aconteceu ali no bairro das indústrias, em Senador Canedo. Os homens do 42º Batalhão, do tático do 42º Batalhão, conseguiram identificar e prender em flagrante essa pessoa que estava com toda essa droga. Agora imagine só, Fred, 50 peças de maconha, dá pra gente ver aí no vídeo, é muita coisa, era muita droga que ele iria vender, mas tomou prejuízo porque a polícia tá na cola e eu falo agora com o Tenente Maxwell, que vai dar mais detalhes de como foi essa prisão e essa apreensão das drogas. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. O 42º Batalhão da Polícia Militar recebeu uma informação, através do nosso disco e denúncias, informando que um indivíduo estaria traficando entorpecentes no bairro das indústrias, no município do Senador Canedo. O tático do 42º Batalhão se deslocou até essa região informada e conseguiu efetuar a abordagem de um indivíduo de 28 anos de idade, que até então não possuía passagens criminais. Na busca pessoal, foi encontrado com esse indivíduo uma pequena porção de skunk, que é considerado uma super maconha, o que chamou a atenção da guarnição. Após diligências, foi localizado na residência desse abordado 50 peças de maconha, totalizando aí 61 quilos do entorpecente. 61 quilos. 61 quilos. E 255 comprimidos de êxtase e mais várias outras porções de skunk. Quantos comprimidos de êxtase? 255. 255, Fred. É muita droga. Isso, é muita droga. Essa droga, ela estava já a ponto de comercialização, tanto no município do Senador Canedo, quanto na região metropolitana da capital. E esse indivíduo, ele informou ser o proprietário da droga, e que ele adquiria essa droga através de um criminoso, que se encontrava dentro do sistema prisional, e ele fazia esse repasse para ganhar uma certa porcentagem. Ele era um atravessador ali também no tráfico. Prejuízo grande. Estima-se aí o prejuízo para esse pessoal aí? É, foi um prejuízo bastante grande. O quilo da maconha, ela está girando em torno de mil a mil e quinhentos reais, né? E o quilo do skunk em torno de quatro mil. Fora, né? Fora os comprimidos de êxtase, que é em torno de cinquenta reais cada um. Olha só, em torno de cinquenta reais cada um, Fred. Prejuízo grande para esse pessoal aí. Tinha cinquenta peças de maconha, totalizando aí mais de sessenta quilos, mais de duzentos comprimidos de êxtase, e o tal do skunk, que eu nem gosto de falar super maconha, que parece que é um negócio interessante, né? Não, é uma maconha de laboratório mais forte e mais danosa, que arrebenta ainda mais com o caboclo. Mas esse aí agora já está fora de circulação. Parabéns, pessoal do quadragésimo segundo. Sempre, sempre, meu irmão. Tenente, parabéns aí pelo trabalho do senhor e de toda a equipe, pessoal do quadragésimo segundo, está de parabéns trabalhando muito, mas muito mesmo. Eu gosto muito, o Tenente sempre está conosco aqui no Cidade Alerta, porque o pessoal não alisa não, viu, Branquinho? O pessoal vem mesmo para atacar o terror.